A CIDADE NO BRASIL Você vai ter que escolher Você duvida, tem medo Isso explica o enredo Como isso tudo fosse se acabar No mesmo jogo Livre de amores Rio das dores Para não se afogar Salve-se Livre de amores Rio das dores Para não se afogar Salve-se Enquanto as forças abaixam Os fantasmas desaparecem E de repente você vai ter que escolher Você duvida, tem medo Isso explica o enredo Como isso tudo fosse se acabar No mesmo jogo Livre de amores Rio das dores Para não se afogar Salve-se Livre de amores Rio das dores Livre de amores Para não se afogar Salve-se Via de amores Rio das dores Viru das dores, dá-lhe para não se afogar Salve-se Livre de amores Viru das dores, dá-lhe para não se afogar Salve-se Salve-se